Não é raro que o futebol vire caso de polícia, seja por atitudes dentro do campo, seja por crimes cometidos fora dele. Muitos figurões do futebol já tiveram problemas com a lei e alguns até já foram presos. No vídeo de hoje nós vamos relembrar alguns jogadores de futebol que já foram presos ou pelo menos condenados à prisão. Assiste o vídeo até o final porque você vai se surpreender. Então já deixe seu like, se inscreve no canal, ative o sininho de notificações para não perder nossos próximos vídeos. E a palavrinha chave de hoje vai ser essa daqui que está aparecendo aqui. Lembrando que quem comentar eu vou deixar meu coraçãozinho e talvez um comentário. Ah, me segue lá no Instagram também que é diogano com três ois no final. Tá beleza? Então é isso, bora lá. Edmundo Edmundo foi um dos maiores atacantes do futebol brasileiro. Ele iniciou sua carreira profissional em 92 pelo Vasco da Gama, clube do qual se declara torcedor. E com o qual ele mais se destacou e é identificado sendo escolhido por jornalistas o segundo maior ídolo da história do clube. Edmundo também fez história no Palmeiras, onde conquistou diversos títulos de expressão. Durante a sua carreira jogou em vários times como Flamengo, Fluminense e Fiorentina da Itália. Além desses times, Edmundo foi convocado para a Copa de 98, mas só jogou em dois jogos, contra o Marrocos e na final contra a França, onde o Brasil perdeu. Em dezembro de 95, Edmundo se envolveu em um acidente de carro nos arredores da Lagoa Rodrigo de Freitas, que resultou na morte de três pessoas. Ele estava com um jipe Grand Cherokee e as pessoas em um Fiat Uno. Em 99, chegou a passar uma noite na cadeia após sair sua condenação a quatro anos e meio de prisão por homicídio culposo, em regime semiaberto. Estava fazendo a curva e a Fiat entrou na frente do meu carro do lado direito e pegou em cheio em cima do motorista dele. Mas eu estava na esquerda, tenho convicção disso e eles podem até não ter percebido que acabaram me fechando. E eu lembro do carro na frente do nosso, pela direita, a gente pela esquerda, fazendo a curva e o carro dando uma cortada. Acho que a intenção do outro carro também não era cortar e... acho que foi um acidente. Pra mim, ele estava correndo. Correndo o que? 90? 90? Não tenho noção. Uma decisão judicial permitiu que lhe aguardasse o julgamento do recurso em liberdade. E em 15 de setembro de 2011, após oito anos entre a última causa interruptiva, o ministro do STF, Joaquim Barbosa, declarou extinta a pena. O caso também chocou o Brasil na época e nos últimos anos o ex-jogador virou comentarista de futebol e hoje ele tem 51 anos. Eu precisava seguir em frente. Eu tinha três anos de carreira e eu consegui seguir em frente apesar de tudo que foi dito injustamente. Porque eu tenho culpa, sim, concorrente. É uma culpa concorrente de estar ali naquele lugar, naquele local. Mas eu não tinha bebido, não estava em alta velocidade. Isso tudo foi provado na época. Jean Jean, que é goleiro, nasceu em Salvador, na Bahia, onde também começou a jogar futebol pelas categorias de base do Bahia, sendo promovido ao time principal em 2015. Depois, ele se tornou titular absoluto pelo Bahia e em 2017, vários clubes brasileiros e estrangeiros estavam interessados em contratar o goleiro. Mas foi o São Paulo que conseguiu assinar com Jean. Em 2019, o goleiro era acusado por sua ex-mulher de agressão em viagem nos Estados Unidos. O goleiro brasileiro chegou a ser preso em Orlando, na Flórida, e solto um dia depois, sem precisar pagar fiança. Com toda a repercussão negativa, o São Paulo decidiu suspender o contrato com o goleiro. Como o jogador estava de férias, o tricolor não poderia demiti-lo, conforme a lei empregatícia brasileira. Apenas poucos dias depois, ele já tinha um clube novo, o Atlético Goianiense. Eu não sou aquilo, não sou esse monstro que falaram, nunca fui. A ex de Jean, um tempo depois, chegou a ser processada por sua ex-empregada em quase 120 mil reais por abuso. A empregada afirmava que Milena Benfica não cumpria seus direitos trabalhistas e ainda a agredia verbalmente, além de tratá-la mal. Já a Jean, atualmente com 27 anos, joga pelo Serro Portênio do Paraguai. Benjamin Mende O lateral esquerdo francês teve passagens por Olimpique de Marsella, Mônaco e Manchester City. Benjamin Mende foi contratado pelo Manchester City em 2017 por 52 milhões de libras após se destacar no Mônaco. Além de 50 jogos pelos Citizens, o lateral tem 10 jogos pela seleção da França e fez parte do elenco campeão do mundo em 2018. O jogador tem 28 anos, foi preso recentemente e possui 7 acusações de agressão sexual e tentativa de... Leônidas da Silva Leônidas da Silva tinha um apelido de diamante negro. Além disso, foi ele quem inventou o famoso gol de bicicleta. Artilheiro da Copa do Mundo de 1938, com 8 gols, Leônidas foi preso no quartel em 1941 por ter falsificado o certificado de dispensa do serviço militar. Ele ficou 8 meses na cadeia no quartel de Realengo, onde tinha algumas regalias. Quando saiu, trocou o Flamengo pelo São Paulo, clube onde foi ídolo por toda a década de 40. Depois de abandonar os gramados, em 1951 ainda continuou ligado ao esporte, foi dirigente do São Paulo e logo depois virou comentarista esportivo, sendo considerado por muitos um comentarista direto, duro e polêmico. A sua carreira de radialista teve que ser interrompida em 1974 devido ao mal de Alzheimer. Durante 30 anos, ele viveu em uma casa para tratamento de idosos em São Paulo até falecer aos 90 anos em 24 de janeiro de 2004, por causa de complicações relacionadas à doença. Jobson Ex-jogador do Botafogo, Jobson teve passagem marcante em 2009, voltou em 2010, 2012 e 2014, mas nunca conseguiu se firmar. Jobson, aos poucos, foi conquistando espaço e, apesar do curto período de duração do seu contrato, ajudou a equipe, que lutava contra o rebaixamento, a se manter na Série A com seus gols, dribles e lances ariscos. Sendo um dos grandes responsáveis pela permanência do time na Série A. O atacante chegou a acertar bases salariais com o Cruzeiro para a temporada seguinte, porém, um escândalo de doping por uso de cocaína em duas partidas do torneio suspendeu o Jobson do futebol, cancelando o negócio. Embora primeiramente tenha negado o uso de drogas, o jogador acabou assumindo que, na verdade, havia fumado crack e foi suspenso por dois anos pelo STJD. Você fazia uso de cocaína ou de crack? O Brasil todo sabe, né? Não adianta esconder. E, especificamente, quando eu fui, que eu caí num doping, todo mundo sabe. E é uma pergunta até constrangedora, que não tem como nem correr dela. Ele foi preso em 2016, acusado de abusar de quatro adolescentes, duas de 13 anos e duas de 14. Em 2017, foi preso de novo após se envolverem em um acidente de trânsito que causou a morte de um homem. Suspenso pela FIFA até 2018, depois de uma nova prisão em 2019, ele voltou aos campos em times de menor expressão, como o Brasiliense, Esporte da Paraíba, entre outros. Recentemente, foi encaminhada à delegacia por suspeita de tráfico de drogas. Enfim, a vida de Jobson é repleta de polêmicas e o ex-jogador está no momento com 34 anos. Então é isso, pessoal. Vocês sabiam desses jogadores que já foram presos? Quem mais te surpreendeu? E quem que você acha que merecia demais ser preso mesmo? Diz aí nos comentários. Lembrando que quem fizer aquele comentário bem legal e interessante e também compartilhar esse vídeo, eu vou fixar o comentário. Não esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho e fique à vontade para compartilhar esse vídeo com todos. Até a próxima. Fui!